Aqui é o Marcos Eduardo e a Polkadot pode estar passando por uma crise em sua comunidade e isso pode afetar vários projetos que tem conexão com a rede. Então vamos entender esse ponto, já se inscreva no canal, ative o sino das notificações pra ficar sempre por dentro de tudo que acontece no mercado cripto e deixa um like no vídeo, isso ajuda bastante. Você quer fazer dinheiro no mercado cripto? Ainda não tá fazendo? Acesse o primeiro link na descrição que é o meu treinamento completo, preço super acessível, você vai aprender renda passiva e trade. Então bora lá para o conteúdo aqui. Então o que acontece, a Polkadot é uma rede fantástica, é um projeto maravilhoso, ela tem crescido bastante e é claro que durante o período de baixa, obviamente que não tem muito o que você fazer. Você divulga o seu projeto, tem uma adesão das empresas, mas a grande adesão, ela acaba acontecendo apenas quando o mercado está em uma alta e o mercado do Bitcoin está em alta. Porque não adianta nada Polkadot subir, ter uns topos de fundos ascendentes durante um curto período e logo depois retornar. E nenhuma moeda vai subir se o Bitcoin não estiver subindo. Só que o que aconteceu, que agora está começando a preocupar alguns holders, foi que a Polkadot ficou mais descentralizada. Mas peraí, como assim ficou mais descentralizada? Simplesmente o mercado cripto busca descentralização e o pessoal está reclamando da descentralização? Pois bem, o que acontece é que há uma comunidade chamada Polkadot e eles tentaram financiamento de projeto dentro da rede Polkadot. Então eles destinam determinados valores obtidos a partir da cobrança de taxa e outros pontos para realizar impulsionamento em determinados projetos, para financiar determinados projetos. Isso é o tesouro da Polkadot. E o que acontece é que anteriormente estava todo mundo reclamando, falando assim, não, Polkadot não faz sentido porque são representantes que decidem para onde esse dinheiro vai. Isso não faz sentido, não gostamos disso, não é bom. E daí eles mudaram esse esquema de governança com o sistema OpenGov. Então o que acontece? Os detentores de Polkadot, eles passaram a poder votar e selecionar como que essa, não só diante disso, mas como que essa grana iria ser destinada. E o que acontece é que o pessoal da Polkadot acabou saindo, batendo o pezinho, fazendo escarcel, e fazendo publicação mal educadinha nas redes sociais, falando da Polkadot. Eles falaram o seguinte, olha, quando a gente tinha o esquema que eram especialistas que decidiam efetivamente qual projeto ia ser financiado ou não, muitos projetos conseguiam financiamento e eram especialistas de verdade. Agora que vocês passaram para uma descentralização sobre a questão de governança, isso não está dando muito certo porque muitos projetos, inclusive o nosso, estão sendo recusados. E se vocês continuarem recusando todo mundo, se continuar recusando todo mundo assim, a própria Polkadot vai começar a cair, vocês estão dando tiro no pé. Então nesse momento, a comunidade que acredita na Polkadot, os holders que pesquisam seus fundamentos entendem a lógica e tudo mais, eles acabam ficando um pouco divididos. Por um lado, pode ser só um escarcelzinho, um ataque de pelanca que a Polkadot está oferecendo, e por outro, pode ser simplesmente uma pura questão de... Pode ser que eles tenham um fundo de verdade nisso tudo. Então os detentores de Polkadot estão começando a ficar preocupados porque é verdade. Se começarem a recusar muito, faz sentido que as empresas... Ah, recusou o nosso plano aqui, nosso projeto desde o financiamento da Polkadot? Beleza! Vamos buscar o financiamento ali na Avalanche Avax. Vamos buscar o financiamento ali com o Solana. Vamos buscar o financiamento aí com alguma outra moeda que tenha a maior probabilidade da gente ser aceito. Então, estamos aí divididos. E o preço da Polkadot pode responder diante disso em breve. Vamos ver aí o que acontece. Vamos ver aí o que acontece.